É com você, Leandro. E só, Nem pude ver, Que o céu é maior, Tentei dizer, Mas vi você, Tão longe de chegar, Mais perto de algum lugar, É deserto, Onde eu te encontrei, Você me viu passar, Corrindo o sol, Nem pude ver, Que o tempo é maior, Correi pra mim, Me vi assim, Tão perto de chegar, Onde você não está, O silêncio, Uma catedral, Contempla em mim, Onde eu possa ser imortal, Mas vai existir, Eu sei, Vai ter que existir, Vai existir, Nosso lugar, Solidão, Quem pode lidar, De encontro em fim, Meu coração, É circular, Sonha em deságua, Dentro de mim, Amanhã, Devagar, Me diz como, Vou voltar, É deserto onde eu te confiei Você me viu passar correndo o sol Nem pude ver que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir, eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Quem pode irritar Te encontro em vinho Meu coração É segurado Sonha e deságua dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vivo em você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Mas vivo em vos Mãe Portoll Se eu disser Se eufir Que foi por amor Obrigado.